Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ficando e cavando com o punho, batendo no peito Olhando para o céu, esperando pela salvação Corrição Humana! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estão me programando Você nem está percebendo Estão me obrigando Seu eu está morrendo Comigo é bem diferente Ninguém vai me mudar Tenho minha própria mente Eu tenho sido do que gostar A indústria do consumo Da ilusão e da ganância Dirigindo o seu rumo Desde a terra infância Dos meios de comunicação Rádio, TV ou jornal Liseijão sem opção Informa alienação global Valores todos entropados Nesta forma da sociedade Enquanto a mídia faz os seus soldados Eu escolho a minha verdade Admirar meu mundo podendo Admirar meu mundo podendo Admirar meu mundo podendo Admirar meu mundo podendo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí